Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Como é que não bebe? Não suporto a vontade